A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 9 a 13 Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe segue-me Ele se levantou e seguiu a Jesus Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus vieram muitos cobradores de impostos e pecadores E sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu Aqueles que têm saúde não precisam de médico mas sim os doentes Aprendei pois o que significa? Quero misericórdia e não sacrifício De fato eu não vim para chamar os justos mas os pecadores Caríssimo irmão, caríssima irmã Jesus chamou gente de todos os lados É bonito saber que o evangelista que escreveu o texto que ouvimos hoje É o próprio Mateus que se converteu Chamado de Levi, chamado de Mateus Cobrador de impostos Uma profissão odiosa Também porque ele trabalhava para os romanos Como nós encontramos muitas situações de pessoas Que têm profissões que nos são antipáticas Temperamento que não nos agrada Jeito de viver O comportamento e daí por diante Jesus chama a todos Não para que fiquem do jeito e do tamanho que se encontram Mas que se renovem Que se transformem E venham a ser discípulos de Jesus E portanto homens renovados na força do Espírito Santo E venham a dar testemunho como aconteceu com Mateus E outros discípulos que foram chamados por Jesus Venham a transformar o mundo também com sua palavra Com seu exemplo O testemunho, o martírio, a entrega Onde o Senhor nos encontra Eu peço que Nosso Senhor nos conceda essa graça de todos nós Onde estivermos Acolhamos este convite do Senhor Porque Ele nos diz de novo e sempre Segue-me Que ninguém Vire o rosto para o outro lado Mas todos tenhamos a coragem De deixar o que estamos fazendo E fazer a coisa mais importante Até depois Podemos voltar ao que fizemos Ao que fazemos Mas como pessoas diferentes É palavra de vida eterna